Quando nós analisamos uma ação através do gráfico, nós normalmente gostamos de ter algo a mais além da movimentação dos preços para dar apoio às nossas análises. Essas ferramentas são chamadas de indicadores gráficos. Existem inúmeros indicadores para a gente colocar no nosso gráfico de maneira que ele passe para a gente alguma informação. Entre esses indicadores existem osciladores, rastreadores de tendência, entre outros. Um exemplo de rastreador de tendência que é muito conhecido, acho que o mais conhecido no mundo da análise gráfica, é a média móvel. O que é a média móvel? Então, para ficar um pouco mais claro. Dependendo do período gráfico escolhido, a média móvel vai calcular os últimos fechamentos desses períodos. Imagina que a gente está analisando um gráfico diário, onde cada candle, onde cada barra, onde cada vela do gráfico representa 24 horas, representa um dia de pregão. Uma média móvel vai calcular os últimos fechamentos anteriores escolhidos por você. Se você quiser saber qual é a média dos últimos 20 fechamentos para trás, esse indicador vai marcar uma linha e ela vai se comportar e se atualizar de acordo com os novos fechamentos do mercado. Ela, através de muitas estratégias e muitas maneiras de leitura, consegue identificar para a gente se nós estamos ou não em uma tendência de alta ou de baixa. Então, existem muitos indicadores para auxiliar. Indicadores de volume, os osciladores que mostram para a gente quando um ativo está muito alto ou muito baixo. Então, fica ao seu critério escolher qual indicador mais se adequa à sua leitura e à sua estratégia. Eu tenho vários vídeos falando sobre vários outros indicadores aqui no nosso canal da Top Game. Beleza? Qualquer coisa, fica à vontade para dar uma olhada e a gente se encontra no próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho